Para ampliação e restauração da rodovia entre dois vizinhos e Francisco Beltrão, foi declarado vencedor o consórcio Itaques Sudoeste, com a proposta de mais de R$ 90 milhões e por ter toda a sua documentação habilitada pela Comissão de Contratação do DR Paraná. A publicação está no portal de compras do Governo Federal, compras.gov, e no portal comprasparaná. Com isso, após concluída a licitação e contratada a restauração, os prazos serão de 180 dias para projetos e 540 dias para a obra, que prevê a restauração de 40 quilômetros das duas rodovias. Para ampliar a capacidade de tráfego das rodovias, está previsto o alargamento das faixas de rolamento, a pavimentação dos acostamentos e também a ampliação de faixas adicionais, além de outras melhorias.